Música Hoje é o nosso batizado de troca de cordões do grupo de Capoeira e da Lina. Nós fazemos projetos sociais nas periferias e também trazemos as crianças para a nossa escola, que é situada na Angabaú, e hoje é a introdução, é a cerimônia de boas-vindas para os novos capoeiristas e a promoção dos capoeiristas que já estão treinando há algum tempo. Para eles aqui, nada mais nada menos do que grandes mestres do Brasil inteiro e até de fora. Sim, na minha opinião, os maiores. Temos aqui a presença do mestre Cordeon, que é um dos pioneiros da capoeira nos Estados Unidos, e por ter sido discípulo de mestre Bimba, que é o criador do estilo da capoeira que nós praticamos, da capoeira regional contemporânea, que deu origem, o início da capoeira regional contemporânea, é uma pessoa estudiosa que é, na minha opinião, um dos maiores conhecedores da arte da capoeira. Além de introduzir elementos novos e trabalhar muito seriamente na parte social, histórica, intelectual da nossa arte. O mestre Cordeon é uma referência mundial na capoeira, e a gente agradece ter essa oportunidade de estar aqui, através do mestre Han, que teve essa oportunidade também de conviver com o mestre Cordeon nos Estados Unidos há 18 anos, então é um privilégio para a gente estar aqui. Qual que é a importância para os seus alunos poderem participar de uma aula como é? Então, é como eu falei, você pode imaginar a dimensão que é você ter uma aula com um grão mestre de capoeira, como o mestre Cordeon, que está há 50 anos anual, aluno do mestre Bimba, toda essa história que ele traz junto com ele também. Temos mestres aqui de quais outros lugares? Olha, hoje, como a gente trabalha com uma limitação de dinheiro, a gente não pode trazer todas as pessoas que gostariam de vir, né? Mas temos a presença de mestres do Recife, do Paraná, de Minas Gerais e de São Paulo. Para mim, é uma alegria muito grande, em primeiro lugar, e onde tem capoeira, eu me sinto bem. E essa alegria se multiplica aqui, porque eu morei em São Paulo há algum tempo, e porque esse é um evento do mestre Han, que nós trabalhamos juntos nos Estados Unidos por muitos anos e com uma experiência muito significante para mim, pela qualidade do trabalho dele, pelo caráter, pela personalidade que ele pode fazer e como nos ajudou, de um modo geral. Então, estou felicíssimo de estar aqui. Eu venho aqui, não é ensinar só, não sei nada mais do que ninguém, só tenho mais tempo de janela e alguma experiência. A capoeira é isso e mais. A capoeira é uma arte multidimensional, muito sofisticada, complexa, que envolve música, envolve movimento, envolve filosofia, envolve tradição, envolve emoção, uma dinâmica de grupo, cria comunidades. E lá fora do Brasil, ela está se expandindo muito, porque a gente percebe esses valores e as pessoas têm uma sensibilidade para isso. O Brasil, nós temos muito capoeirista, mas em geral, vem como a arte da juventude que se interessa por aquilo. Nós ainda não descobrimos, de uma maneira verdadeira, esse potencial educacional da capoeira, que já existe aqui. Mas eu falo de um modo geral, na mídia, por exemplo, nas instituições educacionais, a gente deve voltar um pouco para essa parte da nossa cultura, que são valores extraordinários, reconhecidos no exterior. Não porque o cara vai imitar brasileiro, mas porque eles realmente entendem e conseguem ver quais são os valores positivos que a capoeira tem para a juventude e para todos. Aqui no Brasil já tem muitos movimentos de pessoas idosas fazendo capoeira, que é uma maravilha. Melhor qualidade de vida, uma dinâmica de grupo, mais saúde. Estou com quase 70 anos e ainda estou aqui. É a capoeira que me segura. E lá como é que está? Lá fora, né? Por exemplo, na UCA, vocês têm quantos alunos lá? A aceitação é boa? Ah, tem muito trabalho. Tem bastante alunos. E também a gente trabalha, eu trabalho em vários lugares, muitos países a gente já visita com o capoeira. A UCA, na verdade, é uma associação de escolas independentes. E eu fiz assim porque Mestre Huntington, a escola dele se chama Idalina, em homenagem à avó dele, que ele ama acima de tudo. Então, quando nós começamos, ele disse, Mestre, a minha escola na época se chamava Capoeira Bahia. Eu digo, não tem problema, nós vamos trabalhar juntos, você manter a sua identidade da capoeira Idalina, nós mantemos a nossa identidade, mas nós fazemos um grupo unido de associações. Hoje, os nossos alunos que ensinam, ele tem escola, se chama Capoeira Água de Bebê, Capoeira Malandrage, Capoeira Miami, Capoeira Nova York, Capoeira... e lá vai, por aí. Essa independência é importante, porque ninguém representa capoeira sozinho. Capoeira é o resultado de todos os mestres, de todos os alunos, de todas as influências. que fazem a capoeira ser maior do que uma definição de uma pessoa. O senhor falou que queria mandar uma mensagem no final? Pode ficar à vontade. A minha mensagem é a seguinte, vamos fazer capoeira, vamos examinar capoeira, vamos dar valor à nossa cultura, porque isso é muito importante, nos ajuda a ser mais juntos e crescer juntos, e melhorar o Brasil, melhorar a juventude, melhorar todos nós. Então, é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto